Pessoal, retomando, pesquisa personalizada Excel VBA 2013, tutorial de número 4, correto? Beleza, vamos lá então. Então, no último vídeo aí nós escrevemos isso aqui, demos início ao nosso botão pesquisar, o que dá para nós fazermos agora? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui, para ele contar para nós, vamos fazer isso aqui, deixa eu ver o que dá para nós fazer, pessoal, deixa eu... Essa aqui, é, vamos fazer isso aqui, vou estar escrevendo o botão para ele fazer a busca, ou seja, para ele fazer a busca para nós, tá? Deixa eu fazer isso aqui, vou fazer o seguinte, vou escrever o código para o nosso botão aqui, para o nosso seletor de registro aqui, tá? Vamos deixar ele com esse nome mesmo, então vou dar um duplo clique nele, Ele vai vir nesse evento aqui, vou dar um espaço aqui, vou falar para ele aqui o seguinte, vamos criar aqui duas variáveis, tá? din, opa, din, o variável, é, linha, linha, as, long, tipo long, não, sabe? Então, a variável, sim, total, total, as, long também, opa, long, certo? Vamos falar para ele agora, total, vamos trazer a nossa variável, total, igual, me, ponto, opa, me, opa, me, ponto, ponto, bin, botão, bin, botão,pin, botão, identity, tab, diz, tab, fala para ele, ponto, max, max, certo? ponto, max, mais 1, certo? Vou chamar minha variável linha, linha, minha variável linha é igual, vamos fazer o seguinte, aqui, vamos fazer isso aqui, para nós não se perder, vou dar um enter aqui, fazer isso aqui, pull, Blake, que essa eu vou estar chamando ela em vários lugares, em outros, vou colocar aqui, pull, Blake, public, g, geral, vamos dar o nome de geral, resultados, geral, resultado, as variante, tá, então, aqui, tá, isso, então, aqui eu vou escrever agora, aqui eu vou trazer minha variável linha, linha, minha variável linha, igual, aqui nós acabamos de criar aqui em cima, geral, geral, resultados, geral, resultados, abro parênteses, me, ponto, ponto, meu seletor de registro, está aqui, dá um tab, tab, ponto, value, dá um tab, que ele já achou para mim, fecha o parênteses, e dá um enter, certo, aqui, nós vamos trazer a nossa label contador, certo, vou chamar minha label contador, vou dar um espaço aqui, me, ponto, ponto, né, para ele fazer a contagem para nós lá, nós, certo, me, ponto, label, label contador, vamos procurar ela aqui, ó, já achou, don't tab, tá, label contador, ponto, caption, ponto, caption, certo, ponto, ponto, caption, igual, igual ao meu, me, ponto, s, meu botão seletor, né, don't tab, don't tab, vou falar para ele aqui, ó, ponto, value, ponto value, mais um, espaço um, só para não, ó, vou dar um espaço aqui já, ele, ele arruma depois, mas, para ficar fácil para vocês, espaço um, tá, espaço e comercial, e comercial espaço, aspas, de, espaço de, aspas, espaço e comercial, e, a minha variável total, total, que é essa aqui que nós acabamos de criar, tá, vou dar um enter aqui, dois enter, na verdade, eu dei, tá, ok, pessoal, deixa eu só dar uma olhada aqui, beleza, já aconteceu de eu estar gravando o vídeo aqui, pessoal, eu esqueci de iniciar aqui, então, tá, agora, nós vamos chamar aqui, nossas txt, então, vou dar um espaço, a partir da minha, aqui, ó, vou chamar essa aqui, ó, a partir da dois, três, quatro, cinco, seis e sete, então, vou dar um duplo clique aqui, vamos continuar aqui, ó, ó, me, ponto, txt, box dois, box dois, ponto, teste, ponto, teste, igual, a minha plan um, que é isso aqui, que é meu banco de dados, minha plan um, ponto, cells, certo, abro parênteses, trago a minha variável, minha variável linha, minha variável linha, vírgula, certo, e falo para ele da minha coluna um, tá, ó, aqui, ó, aqui é linha, minha variável linha, né, ele mesmo está falando aqui para mim, ó, tá vendo, ó, aí, a vírgula, certo, agora, a minha coluna, tá, então, um, tá vendo, ó, pode ver que depois que eu ponho a vírgula aqui, ó, ele muda aqui, então, um, coluna, fecha o parênteses, ponto, 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 value, então, tá aqui, tá ok, pessoal, vou copiar aqui para encurtar, tá, então, vou fazer isso aqui, ó, ctrl c, ctrl c aqui, ctrl v, ctrl v, ctrl v, ctrl v, né, ctrl v, ctrl v, ctrl v, ctrl v, ctrl v, ctrl v, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos apagar aqui, aí ele vai para a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso mesmo, 6, tá, então, tá, beleza, vamos ver como que tá, vamos salvar, vamos executar aqui, para ver como que tá, por enquanto ele não está pesquisando ainda, só digitar aqui, ó, edivaldo, clica aqui, ele não está carregando ainda os valores, é nem aqui, tá, já que nós, que já vai funcionar esse código aí, tá ok, vou dar um duplo clique aqui, deixa ele aqui, quietinho aqui, ele já está criado, tá, então, aqui, agora, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso aqui agora, para ele carregar o, o, na nossa pesquisa lá, ou seja, quando nós clicarmos aqui, daí depois nós chamamos ele aqui, ó, não, estou falando aqui, mas, vou fazer o seguinte agora, então, pessoal, nós vamos fazer assim, ó, é, vamos fazer, criar aqui, para ele carregar, né, criar mais variáveis aqui, para ele estar carregando os nossos valores lá, quando eu clicar no botão pesquisar, aqui, ó, desse um que a gente criou, então, eu vou deixar um espaço aqui, ó, vou dar uns dois entros aqui, nós vamos criar e depois vamos chamar ele aqui, quando eu clicar no pesquisar, ele vai carregar os valores para mim, tá, ok, quando ele tiver os valores lá, aí a gente caminha no seletor lá, que é esse aqui que nós acabamos de criar, tá, ok, então, vamos lá, vou aqui embaixo, na sequência, tá, pessoal, ó, ok, esse foi o que nós acabamos de criar, correto, agora nós vamos, isso acho que eu vou ter que fazer em duas partes, nós passamos aqui, vou dar um nome para ele, vamos aqui, ó, private, opa, private, private, pesquisar, vai, pesquisar, 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 pesquisar personalizada, pesquisar personalizada, abro parênteses, be, bevão, bevão, espaço, Vai ser a nossa pesquisa, pesquisa, não, vamos dar o nome que nós já tem, pesquisado, pesquisado as string, string, do tipo string, tá, eu fecho aqui e dou um enter, tá ok? Então tá, aqui, isso é um pouquinho, vamos tá criando aqui pessoal, três variáveis, tá, uma vai ser, din, vamos dar o nome de pesqui, vamos dar o nome de pesquisa, opa, pesquisa, ela vai ser do tipo as range, certo? A outra variável vai ser a, din, o nome da nossa variável vai ser primeiro, ou seja, primeira ocorrência lá, vai ser, primeira, 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 a string, string, e vamos criar mais uma, o nome de resultado. Nos, resultado, resultado, as, string, string, tá, então tá aqui. Pessoal, o que nós vamos fazer agora, esse código abaixo que nós vamos escrever aqui, executa a busca, ele que vai executar a busca, tá, tá bom? Esse é o código que executa a busca. Então, vou falar por aqui, set, set, minha variável, pesquisa, 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 é igual a plan, plan um, né? É igual a plan um, plan um, ponto, isso é bem chatinho de escrever, ponto, cells, don't tab, ponto, fin, fin, don't tab, certo? Abro parênteses, escrevo aqui, ó, pode ver, pessoal, que ele vai dando aqui para mim a opção, tá vendo? As opções, ó, ponto, a, ponto, a, aí eu falo para ele isso aqui, dois pontos, dois pontos, igual. Aí eu trago a minha, a, aqui, ó, minha string, pesquisado, tá, essa aqui, pessoal, tá vendo, ó, pesquisado, opa, ó, deu erro porque eu cliquei fora aqui, tá, ó, então, dois pontos, opa, dois pontos, igual, aí eu vou trazer pesquisado, pesquisado, vírgula, aí eu vou falar, tá vendo ali, aqui, ó, já deu opção aqui, ó. After, ó, after, after, dois pontos, igual, igual a minha variável, não, eu falo para ele aqui, eu falo para ele igual a range, minha range, range, abro parênteses, aspas, posso, posso pôr aqui igual a A, que é a primeira coluna lá, A, A1, tá, A1, né, fecho parênteses aqui, ponto, vírgula, vou falar para ele aqui, look, Look Looking Dois pontos Igual Dois pontos Igual a Eu falo pra ele aqui Quer ver pessoal? Deixa eu só ver Como que ele vai ficar Formulas Formate Deixa eu ver aqui Então ele vai ficar aqui Vou Soletrar aqui porque As vezes fica ruim pra você visualizar Pessoal XL Form Formul As Fórmulas Vírgula Vamos quebrar aqui pessoal Pra não ficar muito grande Tá? Underline Opa Dá um espaço aqui Dá um underline Pra me quebrar Tá? Aí eu falo pra ele aqui agora Look Vamos ver se eu consigo escrever pelo menos isso aqui Look Look Kate Kate Dois pontos Igual Igual X XL Pa Part Vírgula Vou falar pra ele aqui C A Rec Opa Um erro aqui pessoal Or Order Order Dois pontos Igual Igual X L X L By Rows By Rows Vírgula Sim Powerwalls Vírgula Espaço C A Cr 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 Falo pra ele que é Direction Cr 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 o pleno aqui ó, math, math, case, case, despontos igual, igual a false, false, vírgula, tá, c, cr, ch, format, format, despontos igual, opa, despontos igual, igual, false, false, fecha parênteses, e dou um enter, tá, então isso aqui pessoal, que eu acabei de criar, desculpa, demora, já até dificuldade aí, pra pronunciar, né, mas vamos lá, tá ok, então é isso aqui, tá pessoal, isso aqui, que nós acabamos de escrever, é o código que ele vai executar a busca, tá, porém não tá concluído ainda, né, caso ele, daí depois, o que a gente vai fazer, caso ele encontre alguma ocorrência, aí nós vamos dar continuidade aqui, entendeu, então pessoal, isso vai ficar, esse mesmo, pra nós tá carregando os valores aqui, vai ficar pro próximo vídeo, tá ok, pessoal, pessoal, então até a próxima, esse vai ser o nosso tutorial, o de número 4, tá, então vamos lá, tá ok, até a próxima.